O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado. E tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas. Afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga.